Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e o repórter NPR está de volta com as principais notícias do governo federal. Tomou posse agora há pouco o novo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ele disse em seu discurso que as políticas de defesa nacional são uma questão de patriotismo e que estão acima das disputas políticas partidárias. O novo ministro da Defesa se comprometeu com a busca de recursos e valorização do pessoal das Forças Armadas. Me comprometo a buscar alternativas no plano fiscal orçamentário e meios complementares que evitem qualquer involução ou paralisia das nossas Forças Armadas. Para fazê-lo, contudo, precisamos ter clara a relevância e a importância dos projetos estratégicos das três Forças, sobre os quais se debruçam todos nós. Todos nós nos debruçamos no Ministério da Defesa com o apoio das Forças. Nesse contexto, valorização do pessoal militar, dos civis que aqui trabalham, todos brasileiros calorosos, deverá ter uma atenção especial. Qualificar nosso pessoal, em especial o combatente, como um técnico de alta performance e, ao mesmo tempo, um soldado cidadão que carrega nos ombros o legado da nação, é uma tarefa urgente, já em curso em várias escolas, mas que teremos de aprofundar, abandonando concepções ultrapassadas, nicho de rotina ou mesmo heranças que o mundo já se desligou. Hoje pela manhã, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, sobrevoou áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana, Minas Gerais. O desastre ambiental foi em novembro do ano passado. A lama com rejeitos de mineração matou 19 pessoas e deixou mais de 1.600 desalojados ou desabrigados. Até a semana passada, Sarney Filho coordenou a comissão externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar as ações depois da tragédia. Ele apresentou o relatório final da comissão. O documento responsabiliza a empresa Samarco Mineração pela tragédia e pede apuração das responsabilidades dos órgãos envolvidos no licenciamento e também na fiscalização. O relatório também sugere alterações no novo Código de Mineração, que está em análise na Câmara. E já estão valendo as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que estabelecem prazos para a prestação de informações ao consumidor e obrigam as operadoras a oferecer canais de contato presencial e telefônico. A ideia é incentivar as empresas a resolverem demandas com mais agilidade. A partir de agora, as empresas de grande porte também devem oferecer atendimento telefônico 24 horas, 7 dias por semana. A balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares na segunda semana de maio. As exportações ultrapassaram 4 bilhões e 300 milhões de dólares, enquanto as importações chegaram a 2 bilhões e meio de dólares. A média diária das exportações da segunda semana de maio foi quase 10% acima da média registrada na primeira semana deste mês. Destaque, o destaque ficou com a exportação de manufaturados, principalmente aviões, automóveis de passageiros, tubos flexíveis de ferro e aço, veículos de carga e autopeças. As agências dos Correios, que operam o banco postal, já estão recebendo o pagamento da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio. O valor para o Enem deste ano é de R$ 68,00 e pode ser pago em agências próprias dos Correios até o dia 25 de maio. As inscrições para o Enem podem ser feitas até o dia 20 de maio no portal do Inep. E nós ficamos por aqui e voltamos com outras informações às 18 horas. Acompanhe também as novidades do Governo Federal nas nossas redes sociais. Você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades do Governo Federal.